Minha cabeça, hein? Cês são pica mesmo, hein? Ô, geral, todo mundo like aí, hein, mano? Passa de 20 mil. Tem quantos likes é live? Passa de 20 mil. Olha só. Deixa eu dar uma informação aqui rapidamente. Já que a corrida é do Negão, é do Motumbo, eu botei o Batmóvel. E eu vou ganhar essa porra. O do Batmóvel? Aí, ó. É do Motumbo. Ah, lá atrás tá azul, aí. Não gostei. Tomando o cu, larguei por último. Vai se fuder. Aqueles dois caras que entraram, eles saíram, mano. Gostei, gostei. Delícia, ó. E... Like, ó. Caralho, porra. Que isso? De pra aí, de pra aí. Mentira. Ah, fantasma, mano. Não, os caras tão na corrida. Eu já vi alguém voando. Capturei a Clefab 1000, mano. Boa, garoto. Boa, caralho. É, eu... Agora que eu larguei, vambora. Caralho, cara. O Starbio tá jogando no G27, o GTA, capturando Pokémon e batendo punheta. Ele tá ao mesmo tempo, velho. Puta que pariu. Ih, rapaz. Ih, caralho. Ele tá uma porra. Ele tá uma porra. Motumbo, Motumbo, Motumbo. Manda até a 2-Ride, até a 2-Ride. Longue-Dong, pô. Longue-Dong, eu tô aqui, moleque Motumbo. Caraca. Tomei no meu cu, mané. Moleque, é muito Big Black. Maluco. Eita, agora fudeu. Agora fudeu. Cuidado aí, cuidado aí. Caraca. Cuidado com a Alice, cuidado com a Alice. Vai, caralho, ele tá a 2-Ride. Essa aqui eu gostei, mano. É, moleque, isso aqui é o Motumbo, Motumbo. Quem não gostou, né? Nossa. Caralho. Três filhos de Blackhawks. Então tá embrasado pra caralho, que loucura. De Blackhawks. Eita, o cara... Ué, pera aí, a gente tá voltando pro bagulho? É, voltado, voltado. Essas corridas que os criadores fizeram, não dá pra fazer sem ser com os Iris. É. Ou esses carros novos tem tração foda, porque... Né? Nossa, puta que pariu. Ai, que porra aí, caralho. Capotei pra caralho. Fui chamar os outros. Ah, peguei o 7-Bela agora e tá no pop-point. É, o 7-Bela é muito bom. Eita, o Stereo acho que explodiu, hein. Explodi. Pô, tá com a ajuda ligada? Meu carro tá... Não, cara, é fantasma. Não tem como ajuda. Opa. Toma essa porrada aí, babaca. Caralho. Esse Big Black é o bicho. Caralho, esse bicho. Nossa, que porra. Nossa, girão bom, mané. Caraca, eu e Didi aqui não pôr. É um grosso gostoso. É, o grande. Caralho. Ah, não, eu caí. As partes sem parede é foda, viado. Porra. Tá que nem Mario Kart, a Rainbow Road. É, caralho. Caralho, caralho. Ai, quase se bati. Eu vi. Olha ali, caiu mais um. Caraca, são quatro voltas. Caraca. Pirei, mano. A gente não teve mais uma volta. Nossa. Eita. Quatro volts. Caralho. Idé de quem? Idé de quem? Minha. É um arrombado. O Patife tá ali atrás também, hein, Didi. Vamos deixar? Ah, vamos tomar no cu. Vocês de mod menu aí com essa porra. A gente tá subindo agora, eu morro. Nossa, isso aí de lado. É, mas só BQ de romba do Motumbo. Hum, fudeu. Eita. Pela esquerda agora. Não, vou não. Não vai inovar não? Não! Tem alguma coisa aí. Tô ruim do pato, cara. Explodiu. 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 Explodiu, cara. Olha lá, cara. Moleque, o respawn é fora do Motumbo. Só pra ter uma ideia. Tá brincando. Caralho. É pra... Caralho. É pra se fuder mesmo. Caralho. É, maluco. Porra, como é que vocês... Vai tomar no cu. Como é que esses moleques dirigem o carro tão rápido, mano? Não é possível. Não é possível. É, moleque. O que aconteceu com o André? Estou soltando o acelerador aqui. André, tá aí ainda? Eu rodei. Ah, eu fiz uma parada ali. André, vai pra cacete. Não dá nem... Caraca, ele joga na cara. Tem que ver se ele pode jogar desde dentro do moleque assim? Não, porra. É feio, só o diabo. E aí? Desumilde. É. Estava lá nos inscritos. É, o Diabo. Não, o Didi. O Didi pegou sem... O Didi pegou sem mil, ele acha agora que é Deus, tá ligado? Não falei nada disso, não. Virou o Didi. O Didi foi bonito pra caralho, velho. Virou sem mil, vira logo o Leonardo DiCaprio, filha da puta. Porra. Fica tirando ondinha aí. Mas ele é youtuberzinho, velho. Porra, é. Fechou o contratinho aí com o Fortaleza Games, que é aí ficar tirando ondinha. Aprocada no cu, rapaz. Porra. Esse Didi, hein? Nabu tá aqui há 80 anos já, porra. E tu que chegou ontem metendo esses calzinhos aí, são roubados. A gente já tá 20 anos no Igor. Juntos, eu e sua mãe. É. Fazendo irmão pra você, filha da puta. É, sem violão fica difícil, né? Agora não faz mais irmão, agora é só safadeza mesmo. Ah, boa. Ah, boa. Ah, boa. Frio aqui, mano. Ai, caralho. Falta aí no rugadinho, né, Dom? É, mano. Nossa. A mulher chegou aqui no meu WhatsApp e falou lá, boa tarde. Peguei o número de vocês no Facebook, porque eu vou me casar no YouTube e quero encomendar minhas alianças. O nome é Bruna. Oxi, cara. Por que que os piratas não falam foto de casamento? O cara, assim, velho. Aquilo que a gente roube a aliança de alguém, é isso? Ah, eu faço serviço aí pra um pouquinho ali. Os pokémons, né? Só dão os pokémons que a gente tava com... Pô, tu divra até se deu hoje. Isso aí é nada, pô. Caralho. Essa foi foda. Moleque, sabia que ele pega o boost mesmo de cabeça pra baixo? Sabia não. Pô, sabia não. Mas de ré não pega, porque eu... É, de ré não pega. O Patip faz... O Patip é engraçadão. O Patip tá com a porra da Azul. Ah, mano. É o da sua mãe. Não, pera. Ah, deve ser, né? Mas ele não tirou. Bom que ele tirou o ovo pra mãe, Didi. Não, eu tirei o ovo pra mãe do Didi, pô. Eu tirei o ovo pra mãe do Didi, tinha um problema. Porra. Ela tá lá, ela... Tá na hora de capotar e explodir aí, né? Ah, meio que impossível, né? Sabe? É, fala pro Igor isso, que acabou de fazer isso aí. Impossível, impossível é você virar macho. Impossível é se a sua cabeça ficar menor, seu co... Pô, louco. Tanto socalo no seu cu, ela enxou, seu filha da puta. Tá todo enxado aqui, tanto socalo no seu toba. Se você é macho, quero ver. Ih, pediu piroca. Caralho, pediu cabeçada no útero. Porra. Caralho, o moleque cedo, nessa hora, já tá tortão de GTA. Eu tô descendo a cobra preta, hein? Lógico, usando o Marley Drugs aqui, mano. Usando o Marley Drugs. Mano, não é possível. Eu não soltei o dedo do acelerador em um segundo. Os filha da puta já estão voltando no tubo do negão aí. Eu acabei de entrar, velho. Ah, não. Tá me tirando. É que você não tá familiarizado com o piroca preto aqui, mano. Porra. De piroca preto do actor em teste, pô. É, agradece que você tá indo mal. Não é possível, mano. Eu não sei o último. É por isso que eu consigo fazer o bagulho aqui direito, tá entendendo? Eu estouro, eu não sei manusear uma giromba dessa. Porra, os caras não erram um centímetro, eles sabem de cor, velho. Caralho. Ele sabe em cada centímetro. É, ele tem de cor. É, ele tem de cor, velho. O botão é com eles. Porra. Peguei o chão. Ah, bom. Ah, bom. É que eu lembrassei aqui. Ah, achei de mole, hein. Cara, eu errei ali todas as vezes que eu passei. Armax. Caralho. Você gostou do x80, Igor? Não, achei uma merda. Ah, Igor, desculpa. Ah, tá, desculpa. Ah, bosta. Ah, bosta. Você tá correndo e tem que comprar essa porra. É, porque é o primeiro lá. Caralho. Vai entender, né? É, quase não tem não. Quase não tem não, bobeiro. Ah, meu... Agora o patinho de barra. Ai, caralho. Aí, vou te falar, tá vendo? Olha a coisa que não tem explicação. Não tá dando martelo preto. Ó, o patinho, vai me passar. Não vou passar não. Ah, não, vou chegar embrasado. Tá calado, hein? Aí, Didi, seu filha da puta. Ah, meu controle desligou. Chupa, cuzão. Ah, não passei. Não passei. Eu pensei que ia passar, não passei, não. Puta que pariu. Caralho, Patinho. Moleque, tá com uma merda, hein, Patinho. Ah, não, não dá, mano. Não dá. Olha isso. Caralho. Mano, o controle do... O carro dele corre muito mais que o meu, velho. Não. 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 Voltar a jogar só com o Sterling, com o Drizzy, porque lá eu ganho. Vai se fuder. Tá lá pelo Poké Ball. É mais devagar. Caralho. Olha isso, mano. Eu tô em último, não. Eu tô em sétimo. Ah, não. Quantos tem na corrida, Grinzi? É oito? Quatro votos ou mais. Nove pessoas. Todos os dias. Exatamente. Eu espero que tenha nove mesmo, cara. Porque eu sou o oitavo, não quero ser o último, não. Nossa, eu não entendi que você tá jogando. A gente tá em oitavo, como? Como assim, cara? Cara, eu explodi aqui. Eu não entendo nada de pirulho, de ira uma preta, cara. É, não tá aqui nenhum. Porra. Ficou esse negócio rosinha, molhadinho, entendi. Oi, tô vermelhão. Pô, mas na corrida da Chapó, tô tomando bem também. Não vem falar nada, não. É porque você queria ter uma, né, cara? Aí tu fica treinando. Caraca, eu sempre, sei lá, tenho uma resposta na manga, né? Cara, é o bicho. Eu sou retardado em tempo real, tô cansado de falar isso. É ao vivo, né? É ao vivo. O bagulho é doido aqui. Por isso que a gente tem que se encontrar logo aqui em São Paulo. Ah, tem? Tem? Lógico. Claro. Pô, mas o problema é de ir pra São Paulo com o Pati que tá aí, né, cara? Por favor, né? Caralho, eu mandei um Tatoo Ride de lá. Ah, mano, o David Jones me atrapalhou ali, mano. Atrapalhou o que? Ele vai defantar aí, do diabo. Ah, eu assustei, eu assustei, mano. Você assustou, porra. Caralho. Que viador. Tu dentro da uma piroca preta aqui. Tu veio de frente, mano? Vou deixar. Vou sair pro lado. Tu vira logo de costa ali, cara. Fiz cagada. Que informação desnecessária. É, desculpa. Caralho. Caralho, cuzão, fiz um loop na porra do mapa. Ah, foda-se que eu fiquei em terceiro. Já valeu a corrida, já. Essa última rodela aqui é o negócio doido. Hum, fodeu. Aí, tu viu aí? Se a piroca é preta, Pati faz loop. Galera do chat aí, ó. Olha que babaca esse Diddy. Ele deixou eu passar ele. Olha que trouxa. Não, nada. Ó, é Diddy. Cheguei em segunda aqui. Cheguei em segunda, só perdi pros caras que estão com mod menu. Vai tomar no cu. Ó, terminei quarto. Ih, rapaz. Caralho, 10 minutos de corrida. Assim que eu gosto. Né? Pra repetir.